Olá, eu sou José Roberto Flech e agora eu vim falar sobre o The Town, então aproveita e se inscreve no canal e liga a notificação porque o assunto agora é festival, festival, mega festival que vai acontecer em São Paulo, ok? E você também pode ser membro aqui do canal, dá uma olhada no canal, tem muito vídeo legal, certeza que muita coisa vai te interessar aproveita e vira membro, vou deixar aí na descrição como você faz para ser membro, membro é o seguinte, você vai ter live exclusiva, chat exclusivo, perguntas diretamente para mim enfim, uma aproximação maior, tá? E também vai ter uma aproximação maior comigo se você ficar assinante lá do Pingback pingback.com barra flash ifem escreve, lá é uma plataforma de escritores e eu escrevo sobre música, coisas diferentes e tudo que eu faço nas outras redes sociais dá uma olhada lá, é pingback.com barra flash ifem escreve, tá bom? Agora eu vou falar sobre o The Town The Town é um festival que já se estava falando, né? Da mesma equipe de produção do Rock in Rio mas vai acontecer em São Paulo em 2023, acontece o seguinte, o Rock in Rio acontece de dois em dois anos e a ideia é que o The Town aconteça também, de dois em dois anos em São Paulo, nos anos que não tem Rock in Rio tá? Então eu tenho umas coisas para vocês aqui, é o seguinte, ele vai ter seis palcos, tá? Atrações nacionais e internacionais nos mesmos moldes do Rock in Rio, tá? Então é grandes atrações, enfim o Rock in Rio como se fosse o Rock in Rio em São Paulo, o pessoal está falando, é o Rock in Rio em São Paulo o Rock in Rio de São Paulo, assim na verdade nos mesmos moldes, tá? Então serão seis palcos, ele está confirmado para setembro de 2023, ok? Os palcos vão ser os seguintes, Skyline vai ser o grande palco, o maior palco do evento, né? Segundo a produção vai ter um design inspirado nos prédios da capital, né? De São Paulo aí o esquema é quatro shows por dia, enfim, igual o Rock in Rio, né? Misturando nacionais e internacionais depois vai ter outro palco chamado The One esse palco, segundo a produção, é inspirado na arte urbana de São Paulo, tá? Também o mesmo esquema, muitos artistas e tal aí vai ter o New Dance Order, né? depois a São Paulo Square São Paulo Square seria mais ou menos assim um som mais jazz e blues, tá? uma coisa mais tranquila e vai ter o Factory esse Factory inspirado na cultura urbana para shows de trap, hip hop e rap esse aqui é o que a produção falou, tá? alguns dos palcos são seis palcos agora, anota as datas aí, tá? é... 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023 vai ser no Autódromo de Interlagos são cinco dias de festival no Autódromo de Interlagos, tá? 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023 atrações? bom, já tem duas duas já confirmadas Isa e Criouro as duas primeiras atrações confirmadas do festival é... bom vamos ver aqui o que vai ser mais um grande festival em São Paulo, né? mais um mega festival, né? aí vamos já é... esperar faltam dois anos é mais de dois anos ainda mas... não, dois anos faltam dois anos, né? quer dizer tem o setembro de 2022 ser o Rock in Rio mais ou menos na mesma época estamos aqui agora em novembro quase dois anos, né? então setembro de 2023 tem aí o The Town em São Paulo cinco noites seis palcos mesmo esquema do Rock in Rio tá bom? é... bom um grande abraço aí pra quem tá vindo das redes sociais aí do Twitter arroba JN Flash no Instagram igualmente JN Flash e você que tá me dando uma força lá no apoia.se apoia.se barra JN Flash também é uma plataforma colaborativa e lá é o seguinte você me ajuda enquanto você puder falou que você pode me ajudar lá e eu te mando umas coisas exclusivas também né? a plataforma chama de recompensas enfim é... são dicas que eu te mando toda semana no e-mail e você recebe esses vídeos essas principais notícias é... imediatamente assim que sai tá bom? é... esse cenário aqui de hoje vocês gostaram? esse ventilador velho atrás de mim aqui não tava contando com ele mas tudo bem depois vocês me falam aqui ó tô num outro cenário aqui mais underground digamos assim bom é isso então o assunto de hoje foi The Town fica um grande abraço do Flash do Flash